Agora, mano, agora não tem essa não mais, tá ligado? Agora é essa aí, os dois juntos vão bala, tá ligado? É, e foda-se, foda-se, isso mesmo, oxe. Tu não tem que ficar, acho que é porque tu tem uma impressão falando lá, mano. Tipo, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. Aí tu esquece da tua essência, aí tu roda e fica lá, putão, achando que é zinca. Mas você tá perdendo pro seu próprio psicologico. É, porque assim, ó, eu sou ruim de bala, tá ligado? É nada. Eu sou pra caralho, mano. Não, não, não. Não, não, não. Ah, aí, ó, você tá perdendo pro seu psicologico, cara. Se você fala que você é ruim, cara, se eu melhoro, eu tenho que falar, eu tô melhorando. Não, 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 cara, eu sou bom na rotação. Rotação, eu pego os caras moscando, daí eu acerto, tá ligado? A ver, você fala que você é bom de rotação, você vai lá e detona na rotação. Se você fala que você é bom de bala, uma hora você vai ficar bom de bala. Agora, se tu fala que tu é ruim, você tá perdendo pro seu psicológico. Não, não, não é. Se eu falar que eu sou ruim de fuga, eu vou ficar ruim de fuga, cara. Você acha que como é que eu me tornei um cara de fuga? Eu vou falar que eu sou melhor, mano. Você vai falar que eu sou melhor.